Já o segundo vazamento da adutora do sistema Italuiz, identificado na mesma semana. O primeiro aconteceu na terça-feira, no quilômetro 51 da BR-135. Os moradores da região fizeram registro. A água avançava por debaixo do viaduto de Bacabeira. As equipes responsáveis terminaram ontem à tarde o concerto da tubulação. Mas hoje de manhã, um segundo vazamento foi identificado. A água deixou tudo inundado neste trecho. Mas o DENIT garantiu que o viaduto de Bacabeira não corre risco de desabamento. Os moradores da região já estão incomodados com a situação. Não só pela falta de água, mas também pelas obras realizadas na porta de casa, levantando poeira e gerando muita lama. Eu não enchi vazia nenhuma aqui em casa ontem, né? Não tinha. Aí eu pensando que não ia voltar. Aí quando eu cheguei de pescar, já não tinha mais nenhum pingo de água. Sem a água, nós não podemos fazer nada. De acordo com o responsável pela obra, que não quis gravar entrevista, o problema foi ocasionado pela luva de união, uma peça utilizada para compor a tubulação que acabou rachando. Por isso, o vazamento. A troca do material já foi feita e a equipe fará os últimos serviços até a meia-noite de hoje. Desde que o novo sistema foi inaugurado, em maio, rompimentos vêm acontecendo por conta da fragilidade dos canos de tubulação, gastos com o tempo. Em junho deste ano, a antiga tubulação já havia rompido em outro trecho, na barragem do Bacanga, em São Luís. Pelo menos 250 mil moradores da área Itaquibacanga ficaram sem água. O sistema Italuís abastece 159 bairros da capital, cerca de 60% da população da cidade.